Bem chamado do Bruno Piscinato, notícia ao vivo de São Paulo, é sempre prioridade na tela da Record TV. Bruno Piscinato, acidente grave com vítima fatal, carro descontrolado, vendedor de lanches morto. Fala, Bruno. Pois é, Peruca, a gente tá aqui, Avenida do Estado, uma notícia muito triste, né? Olha só, o carro tá aqui em cima da calçada, como você disse, o motorista perdeu o controle. Vamos mostrar um detalhe? Olha o pneu do carro, pedi pro Chachá mostrar o pneu desse carro, tava bem careca, viu, Peruca? Ele acabou invadindo a calçada aqui na Avenida do Estado, sentido região do ABC. A gente tá próximo à estação da Armênia, vamos dar uma volta aqui. Aconteceu tudo agora, viu, Peruca? O corpo ainda tá no local, a perícia tá pra chegar aqui. Como você disse, um senhor de 60 anos, ele tava caminhando, ele tem um carrinho de lanche, né? Tava levando o carrinho dele de lanche pra ir trabalhar, Peruca, quando no momento em que esse carro perdeu o controle, ele acabou invadindo a calçada e atropelou esse homem de 60 anos. É uma cena muito triste, as pessoas que estão aqui, tem pessoas na região que pararam aqui pra vir ver, né? Acompanhar esse acidente realmente lamentável. Informação preliminar, a gente acabou de chegar, Peruca, a polícia militar passou que o motorista, depois de atropelar, ele prestou atendimento. Foi ele quem chamou o corpo de bombeiros, né? Que chegou até o local e depois, na sequência, ele foi levado, então, pra delegacia. Daqui a pouco a gente vai tentar pegar informação sobre o nome, né? Quem era esse rapaz, o que teria acontecido pra ele perder o controle, né? Em alta velocidade e causar esse acidente, causar essa tragédia realmente que aconteceu aqui, então, na Avenida do Estado. Próxima estação, Armênia, do metrô. Outras viaturas da polícia militar vão chegando aqui agora no local. Eles estão, né, aguardando a chegada também da perícia, da polícia civil, pra depois, então, a retirada do corpo aqui do local. Realmente, a cena é muito triste, viu, Peruca? A gente fica até consternado em falar. Um senhor tava indo trabalhar, tentar trazer comida pra dentro de casa e acabou sendo atropelado nesse momento. Um acidente trágico aqui nessa manhã de São Paulo, Peruca. Ô, Piscinato, vamos lá. Quem tá contigo nas imagens aí, fazendo favor, pede pra ir pra trás do carro. Deixa eu ver a parte de trás ali do carro. Quem que tá aí com o Bruno Piscinato nas imagens? Quem que tá? É o Chachá? É o Chachá. Ô, Chachá, mostra lá pra mim, fazendo favor, a caixa térmica. Deixa eu ver. Tem uma caixa térmica ali, ó. Tudo do vendedor, vítima fatal nessa história, né? Vamos lá. Ali no chão a gente tem a garrafa térmica, né, que ele serviu café pras pessoas. Aí também nós temos, né, ali na imagem, né? Pode tirar da imagem da esquerda pra mim, Clássio Mendes? Deixa só a imagem da direita. A caixa térmica com suco, né, que provavelmente o Mios preparava em casa, embalava. Ali você tem a garrafa de café, né? Vende o cafezinho pingado, café puro. Ali você tem a garrafinha de água, que provavelmente também vendia água. Né, gente? Tá aí, né? É a vida do vendedor aqui em São Paulo, o vendedor de esquina, né? Que é aquele que fica com a barraquinha montada, vendendo cachorrão, vendendo lanchinho, vendendo água, pãozinho na chapa, né? É um trabalhador que morre nesse acidente. Carro invade calçado, atropela esse trabalhador. Ó o carrinho de lanche. Meu Deus, Piruco, eu tô vendo, eu tô vendo aqui no balanço geral, eu reconheci esse carrinho. Eu passava a tomar café de manhã todos os dias com esse vendedor de lanches. Ali no canto da direita, Chachá, fazendo um favor, né? Pra gente mostrar bem pro telespectador, né? Que história triste. Ó o bolo, né? Preparado pra vender os pedaços e bolo, né? Mais um trabalhador que sai de casa pra sustentar a família e infelizmente no meio do caminho acaba perdendo a vida. Que tragédia, que tristeza nessa história onde o Bruno Piscinato tá nesse momento acompanhando todo o trabalho de perícia, todo o trabalho de investigação, todo o processo sendo montado pela polícia, já que infelizmente nessa história tivemos a morte de um trabalhador, de uma pessoa do bem. Que tragédia, que tristeza. Sete e três da manhã. Daqui a pouco eu volto contigo, tá bom, Piscinato? Já já volto com você. Ô rapaz, que dó, imagina. É o cara desse que tem filhos, tem filhas, tem esposa, tem um pai, tem uma mãe, tem... Sabe, olha que situação difícil. Um trabalhador, gente.